e aí minha gente beleza com vocês aqui quem fala é voca no som tá beleza e hoje aqui um vídeo aqui sobre uma mesa de sonho da berg é uma eurodesk é s x é 24 48 fx é uma mesa e é bem completa aí certo pra quem tem banda aí ela é muito aí indicado aí beleza é porque ela tem vários aí em de endereçamentos aí pra quem não sabe é endereçamento são isso daqui ó certo que são os os mapos um basta porque geralmente as mesas de som é mais comuns né ela tem somente dois mas dois mas três em que essa aqui é um pouco mais é completa certo é aqui ela como todo todo mesmo né vai ter grave é o médio aqui ou quer dizer desculpa é o agudo né o médio aqui e um grave esse daqui seria no caso é os driver é no caso é seria no caso grave é os driver né pra dar uma alteração e nas freqüências aí é aqui é o médio e aqui é o agudo ou twitter né aqui é o levelzinho aqui tem bem simples e prático né é aqui mais embaixo tem dois aqui dois que nobs que que são de auxiliar um e dois né tem que no que no caso são esses aqui ó um e dois esses esses dois comandos aqui é daqui certo auxiliar um e dois certo aqui é aqui é fx pra quem não sabe o que é fx e são efeitos então no caso esse aqui é o efeito é pro efeito 1 esse aqui é pro efeito 2 cada canal aí ele pode ser é colocado aí os efeitos aí certo de duas formas aqui certo ou aqui ou usando os dois como é que eu faço isso como é que eu faço isso primeiro você vem pra cá e adiciona que o efeito que 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 você quer aqui né que no caso essa aqui está com um problema aqui certo na parte de efeitos mas se fosse 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 o caso era seria que você adiciona que o efeito né aqui você vai ter que um pouco de ganho zinho aqui certo e aqui você vai que comandar aqui certo se você quer mais efeito do um o efeito do dois por exemplo não é você bota o o o o o flange né e aqui você bota o delay certo só um exemplo né então é que você vai ter um comando aqui esse aqui é o pen que seria o balanços né Aqui vai para o left Aqui vai para o right Esquerda, direita Que no caso Aqui e aqui, certo? Esquerda, direita Esse man aqui, pessoal Como vocês podem ver aqui Cada um aqui tem os nomes Esse aqui de sub Não é subwoof Isso aqui de sub Não é subwoof Então eu já tiro uma dúvida De alguém que possa ter Isso aqui não é subwoof É subgrupos O que seria subgrupos? Digamos que você tem Oito caixas Para ser ligada Mas você quer todas separadas Para não ficar todas Em um ambiente só É você quer ter um controle total Do seu sistema Só um exemplo Aqui você quer PAs, né? Que são os O geral E aqui você quer Retornos aí individuais Então você vem para cá, olha Aqui são os subgrupos Aqui, ó Que no caso Você tem quatro opções Além desses aqui Além desses aqui Que é os 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 É master, né? Além dos masters aí Geral É você vai ter Quatro aí Subgrupos aí Beleza? Então você liga uma caixa aqui Duas, três, quatro Então aqui você tem Quatro caixas de som aqui Fora os masters Que no caso você pode usar Um retorno aqui Para o palco Outro para o guitarrista Outro para o tecladista Só um exemplo, né? Agora você vai Diz Como é que eu vou Que eu vou Endereçar o áudio É Para o um Para o um Para o dois Para o três E para o quatro Sem sair no master aqui É muito simples, gente Muito simples e prático Essa mesa de som Ela tem aqui os Endereçamentos aqui Aqui embaixo, ok? Olha só, gente Eu vou Eu não vou usar aí Termos técnicos, ok? É Para não Dificultar aí Quem está Usando aí A mesa pela Primeira vez Não a Entende muito Então eu vou Ser aqui bem Prático, ok? Eu estou Resumindo aí O vídeo, certo? Para não ficar Muito longo Beleza? Aqui embaixo Aqui, gente Olha Como vocês Podem ver aqui Tem Men Três, quatro Um, dois E solo Certo? O que é isso Daqui E o main Gente Aqui, ó O main É isso daqui Certo? O main É Três Três e quatro É isso daqui Três, quatro E Um e dois É isso daqui Um e dois Ok? Então como é Que funciona Digamos que eu Ligue aqui É Uma guitarra Aqui Num dez Aqui, certo? Aqui É num dez Primeiro Para o som Sair O mute Tem que estar Desativado Certo? Porque ela tem Os mutes Aqui Em todos os canais Certo? Ela tem mute O que é o mute Ele corta o som Certo? Não vai sair som Então você Tá aqui Num É Num dez E ligou Que é uma guitarra Certo? Você vai lá Dar um ganho Nela Ok? E vem Pra cá O mute Tem que estar Desligado Certo? A luzinha aqui Apagou Ele tá Desligado E aqui Se ele estiver Aqui Desligado O som Não vai sair Gente O som Só vai sair Quando você Endereçar O áudio Se você É Clicar Nesse Main Aqui O som Só vai sair Aqui Certo? Então se você Aumentar aqui Ou aqui O som Não vai sair Ok? Da mesma forma Digamos que eu quero Um retorno Que eu liguei Aqui No um Certo? Como é que eu faço? Eu pressiono um aqui Certo? Um um Aí eu vou aqui No um Beleza? Simples e prático Isso Isso daqui Chama-se Endereçamento Ou seja Aqui Eu tenho Três opções Aqui De endereçamento Na verdade São quatro Mas aqui Na mesa Aqui Só Só tem Três aqui Mas Quando Chega Aqui Você pode usar Quatro opções No caso Aqui Você Tem Essa E essa Se eu Usar as três Ele está Saindo Aqui 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 E aqui Certo? Para mim Separar o áudio Aqui Do um Dois Para mim Separar Eu uso Isso daqui Se eu Botar para cá Ele sai no Height Que é o direito Certo? Se eu Botar para cá Ele sai no Esquerdo Então Se eu Enderecer Para o Um e Dois E estou Usando aqui O L Que é o Esquerdo Um e Dois Seria Que Mais Mais No caso Para ele Sair só De um Lado Eu tenho Aqui Que endereçá-lo Aqui L R Esquerdo Direito Eu Endereço Ele aqui Certo? Para ele Sair só De um Lado Certo? Se o Dois Estiver Aceso É É ligado Vai Sair Aqui Nos Dois Ok? Então Os dois Serão Um Master Só É Eu vou Finalizar o Vídeo Que já Está com Dez Minutos E já Está Muito Longo É Se Alguém Tiver Alguma Dúvida Aí Poste Nos Comentários Aí Ok? Que Eu Vou Estar Com Mais Vídeos Sobre A Bering Ok? Assim Só Para Finalizar Isso Daqui É Um Equalizador Certo? Para Você Ele Começa Aqui Não Grave E Vai Para Agudo Quanto Mais Em Cima Aqui Mais Grave Ele Vai Ter Isso Nós Já Sabemos Já Ok? Qualquer Duvida Gente Poste Nos Comentários Ok? Valeu Até O Próximo Vídeo Vídeo De Em Vídeo Obrigado.